Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba e também tem o canal Estação for Strings, clica na descrição do vídeo, tem o link lá vai lá conhecer o nosso trabalho do Estação for Strings sobre as cordas, violino, viola, violoncelo quatro professores, quatro instrumentistas que comentam, fazem vídeos de qualidade para você dependendo de quando você está escutando, já tem o nosso podcast do Estação for Strings nós já gravamos alguns episódios, em breve vamos estar gravando mais e pretendemos semanalmente soltar um podcast para vocês sobre as cordas, a família das cordas com dicas, sugestões, comentários, etc. Segue a gente no Instagram, arroba Ricardo Sander, arroba Centro Suzuki em Dayatuba e também o arroba Estação for Strings, tem tudo aí embaixo na descrição não tem como falar assim, ah não lembrei, não sei onde era capricha na audiência daí, que a gente vê que vocês estão gostando e a gente vai caprichando daqui e no 450, também um hino que eu gosto demais vou tocar e vendo que eu posso te ajudar e aí Amém. Bom, hino com 4 bemóis, mesma coisa que o 4, 4, 9, que eu já falei, mantém os dedos presos na corda. Arco, você pode usar um pouquinho mais, esse é um hino que eu gosto mais de tocar um pouquinho mais lento, eu acho que tem um pouquinho mais a ver tocar um pouquinho mais lento. Então, você consegue utilizar melhor o arco, mais arco, tá bom? Mas não muito, nas rotas curtas sempre usa pouco arco, esteja na região central. Fermata vai junto com quem está cantando, tá bom? Essas são as dicas que eu consigo te dar aí, super simples, e eu espero também que com as outras dicas você já esteja sabendo identificar tudo isso nos hinos e consiga evoluir já sozinho, tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado, capricha daí, que a gente capricha daqui, deixe seu comentário, seu like, se inscreve no Citação 4Stream, segue a gente no Instagram e a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo. Obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho